O Ministério da Educação tem uma resolução que autoriza alunos transexuais e travestis a usarem o nome social nos registros escolares. Só que no sul do país, um sindicato de escolas particulares entrou na justiça para não obedecer a norma. E perdeu. Terá que aceitar a mudança. Foi ainda criança que Vincent começou a enfrentar o preconceito. Mas nasceu mulher, mas logo percebeu que sua identidade era masculina. Eu já me entendia enquanto homem, desde muito criança. Só que viver isso enquanto tem uma sociedade inteira que te diz ao contrário, que fica te impondo coisas e que ficam te colocando barreiras. Na faculdade, foi que ele sentiu mesmo o peso da discriminação. As pessoas ficavam me olhando, achavam muito estranho. Tinha gente que começava a debochar, a fazer piadinha, enfim, ia dizer coisas bastante preconceituosas, discriminatórias. E eu ficava bastante isolado. A minha turma me isolava do restante, assim. O Basta, essa intolerância, veio quando o Vincent saiu do interior e foi para Porto Alegre. Não tinha documento de nome social ainda, não tinha. O que eu conseguia colocar para fora, lá, externalizar, era usar as minhas roupas. Então, como eu cursava direito naquela época, eu ia de terninho, de gravata, com as minhas camisas. E eu ia trabalhar também desse jeito, que eu fazia um estágio ainda. O artigo 5º da Constituição Federal é bem claro. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Foi com base na Carta Magna que o Ministério da Educação criou resolução que autoriza transexuais e travestis a usarem nome social. Ou seja, como preferem ser chamados nos registros escolares. Com o documento, maiores de 18 anos podem solicitar que a matrícula seja feita com o nome social. Os menores também podem, desde que autorizados pelos pais. Meu primeiro passo foi buscar o nome social, a carteira no nome social. Eu vi que tinha essa possibilidade. Minha mãe, inclusive, me mostrou que eu poderia fazer isso, porque minha mãe sempre foi muito apoiadora. Então, eu fui atrás, eu fui no Instituto de Identificação, consegui levar os documentos que precisavam. Só que em Santa Catarina, o Sindicato das Escolas Particulares entrou com ação na Justiça para não obedecer essa resolução. A entidade alegou que a norma ultrapassa competências do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Transgêneros e obriga as instituições de ensino a alterarem documentos públicos ou particulares. Na verdade, eles estão, uma escola, ela está prestando um serviço, se é uma escola particular, e nessa situação ela não vai fazer nenhuma retificação, não vai fazer nada. Simplesmente vai usar o nome que a pessoa quer ser chamada. Só isso. Não é nada demais. Em primeiro grau, o pedido do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina foi aceito. Como a sentença foi contrária à União, o processo veio para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para um reexame. E aqui, o entendimento foi diferente. É um dever da sociedade, incluído aqui a escola, de concretizar esses direitos fundamentais dos tratados internacionais, da nossa Constituição, a fim de respeitar a dignidade da pessoa humana, a sua identidade de gênero e também impedir que ações de agressão, de segregação, se voltem contra essas pessoas pela não identificação, ou seja, que respeite a forma que elas pretendem serem tratadas e sejam identificadas, inclusive nas escolas. O desembargador federal, relator do caso, espera que a decisão seja uma aliada no combate ao preconceito. As escolas são um ambiente de alto grau de discriminação e de exclusão. E quando a pessoa não se sente identificada desde o seu nome, isso pode gerar a discriminação, a agressão, a exclusão dos bancos escolares. Por que há um grande índice dos travestis se prostituírem? Porque um dos fatores é que eles não conseguem se manter na escolaridade, na sua formação, e aí, às vezes, o que resta é essas opções de vida. Um passo importante na caminhada de Vincent e de outros brasileiros. Hoje eu estou bem realizado, porque eu consigo fazer as minhas coisas, eu tenho o meu nome retificado, então isso me abriu muitas possibilidades, inclusive, de estar aqui trabalhando e me formando.